Olá, pessoal! De novo, tô aqui no nosso segundo podcast e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a meditação, que é um dos temas centrais desse canal aqui, Cuidador Zen. A meditação, ela tem várias correntes, vários tipos de meditação, mas é interessante que a gente tenha em mente que a meditação, ela não é algo difícil de se fazer, ela não é você ter que esvaziar a sua mente, até porque isso é impossível de se fazer. É uma técnica que ela promove o autocontrole. A partir desses momentos aonde eu fico tranquila, desenvolvo uma respiração consciente, relaxo a minha musculatura, desenvolvo também uma postura adequada com a coluna reta, assentada ou numa cadeira ou no chão. Então, a partir dessas ferramentas, eu consigo atingir um estado meditativo aonde eu consigo me sentir mais leve, eu entro em contato com a minha essência interior, sou capaz de controlar a minha mente. Esse controle da mente não é para não pensar nada, mas é controlar o que eu vou pensar. se eu vou pensar somente num mantra que eu estou repetindo, se eu vou prestar atenção na minha respiração, se eu vou focar em visualizar alguma imagem bonita de uma flor, por exemplo, que está ali perto de mim, se eu vou sentir o aroma do óleo essencial e vou focar nesse aroma. São essas coisas, essas estratégias que eu vou usando para que a minha mente esteja direcionada para esse assunto que eu escolhi e essa forma de meditar. E aí eu descanso a minha mente dos pensamentos repetitivos, dos pensamentos, muitas vezes, negativos, desses pensamentos que trazem um estresse maior para a gente. E aí isso faz com que o meu corpo fique mais relaxado, libere hormônios do relaxamento, eu entro num estado parasimpático e aí o meu organismo funciona melhor, em geral, todo. A digestão, a respiração, todos os processos aí fisiológicos que o meu corpo precisa que estejam em harmonia para que eu tenha saúde. Então é isso, gente. A meditação, ela é uma ferramenta para desenvolver o autocontrole e a partir desse autocontrole eu consigo me manter mais equilibrado, eu não entro em estados, evito entrar em estados de estresse ou eu entro em estados de estresse e consigo sair desses estados mais rapidamente porque eu desenvolvo essas estratégias, eu faço um trabalho com o meu organismo, com a minha mente para que ela consiga sair desses momentos estressantes de forma mais suave e mais rápida. É por isso que eu venho utilizando a meditação para relaxar também, mas principalmente para ter esse autocontrole da mente, ter uma qualidade de vida melhor.